Fala, alô Fredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, que maravilha esse trabalho que está sendo desenvolvido. Hoje, mais uma aula especial para você. Antes de a gente começar, dá um like aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e divulga para todo mundo. Que biologia agora está tudo aqui no canal para você. E qualquer sete, qualquer segmento, vai fazer prova. Estuda aqui com a gente, divulga para todo mundo. E eu tenho certeza que você vai desenvolver. Um grande abraço e roda essa pieta. Movimentos. Citoplasmáticos. É importante? Muito. Principalmente quando a gente for atuar ou falar sobre algumas células específicas do nosso organismo. O primeiro movimento que eu quero falar aqui, ó. É o movimento... Ameboide. Beleza? E esse carinha aqui, ó. Ocorre... Por meio... Da... Emissão... Dos pseudópolis. Lembrando que pseudo é o quê? Falso. Hipódus. Pés. Beleza? Então, olha o que acontece. Durante a formação do pseudópolis... Se eu pegar aqui aquela selvazinha lá... Que a gente estava trabalhando... Aqui, ó. O núcleo. Olha o que vai acontecer. Lembra que eu tenho aqui, ó. Mais externo é quem? Endoplasma ou ectoplasma? Muito bem. Ectoplasma. Então, a gente vai ter aqui, ó. O ectoplasma. Vê se você enxerga isso aqui. E mais interno... O endoplasma. Show do... Show do bota. Aqui, o esquina... Tá... Biu, biu, e aí? Como é que ocorre isso? Imagina que essa célula aqui... Que seja bactéria... Que seja um protozoário... Que seja uma célula nossa... Como macrófago. Ela reconhece um estímulo aqui... De alguma coisinha. Bom, tenho que engobar. E isso aqui, ó. É o pseudópode. Beleza? Como é que ela faz isso? Quando ela recebe esse estímulo... Ela promove uma conversão em massa... De quem? Dessa estrutura aqui... Que é mais interna. E aí, ele começa a se transformar... Tendo um fluxo aqui, ó. Intenso. Dele, pra onde? Pra região... Do estímulo. Lembre-se que isso aqui... Lembre-se que isso aqui... Ele é mais fluido. Rapidamente... Ele migra... Lá pra frente. E aí, eu vou ter... Essa migração... Aumentando o seu volume... Nessa região anterior aqui. Pra onde o estímulo... Pra onde o estímulo... Né? Chegou. Ah, viu? Então, calma aí. Eu vou transformar... Essa porção aqui... Interna... Na porção externa. E aí, eu começo a acumular... Isso aqui, ó. Começo a acumular... Esse cara aqui... Uma vez que eu começo... A acumular ele aqui... Observe que o volume... Aqui na frente... Começa a aumentar, ó. Foi ou não? Deu que eu entendi a parada? Então... Só que esse cara... Começa a aumentar aqui na frente... Começa a projetar... Essa membrana... Pra frente aqui também, ó. Então, essa projeção... Faz com que haja... Uma expansão... Da estrutura... Da parte externa aqui. Só que note... Se isso aqui acontecer... Continuamente... Só dessa forma... Eu vou transformar... Todo o sol... Em gel. Não é assim? Citosol... Sol... E aqui... Citogel... Gel. Só que aí... O que é que acontece? Ele começa a migrar também... Pra onde? Num fluxo contrário... Na superfície... Na porção externa... Ó... Ó... Até que ele chega aqui... Vira o que? Vira sol de novo... Da mesma forma aqui... Ó... Vai gerando esse fluxo... Beleza? Ó... Pra quê? Pra que haja essa... Reposição... Deu perder a parada? Todo mundo aí? Tranquilo? Então... Isso aqui vai virar uma bola... Imagina aquela brincadeira, né? Que você entra na bola aqui... Vai empurrando ela... À medida que você vai empurrando a bola... Você precisa puxar a parte de trás? Não... Ela não vem junto... Então... Isso aqui... É um movimento... Que a gente vai chamar lá de... Movimento Homeboy... Formando o Pissiodópole... Deu pra entender? Todo mundo aí? Tranquilo? Um outro movimento que a gente vai ter aqui... Ó... É a... Ciclose... Ciclose... Corresponde... Ao... Movimento... Ordenado... Das... Organelas... E... Inclusões... Citoplasmáticas... Isso aqui... É... Observado... Principalmente... Se eu estou falando principalmente... Não quer dizer que só ocorre nela... Quer dizer que a gente observa principalmente... Nas... Células... Vegetais... Por que isso? Olha pra cá... Por causa de uma organela... Muito importantíssima... Chamada de... Coroplasto... O Coroplasto... É uma organela verde... Ela já está colorida... Então... Fica fácil de observar... A movimentação dela... Então... Imagina aqui... Célula vegetal... Núcleo vela... Váculo... Que a gente vai falar dele já já... E aí... Imagine... Os cloroplastos... Aqui... Verdinho... Verdinho... Foi ou não? Deu pra entender? Imagine que de alguma forma... Essa célula... Ganha água... Entrou água nela... O volume dela o quê? Aumenta... Só que raciocina... Quando entra água... O que é que acontece? Uma correnteza foi gerada aí... E aí... Isso faz assim... Ó... Foi ou não? Se isso aqui ocorre... Ordenadamente... Essa galera aqui... Começa a fluir... Todo mundo bonitinho... Tá... Alinhado... Gente... Filha indiana... Olha aí... Ó... Se isso aqui ocorre assim... Isso caracteriza a silicose... Viu viu? Mas o que são... As... Organelas eu entendo... Todas as organelas vão participar desse movimento... A gente observa principalmente... O cloroplasto... Porque ele é verdinho... Mas todo mundo... Vai entrar nessa onda aqui... Agora... O que são as inclusões citoplasmáticas? São justamente as estruturas... Que não são organelas... Mas que foram incluídas... No citoplasma... Como por exemplo... Proteínas... Alguma coisa que ela fagocitou... E o viu? E na célula animal... A gente observa isso? Sim... Só que não tem o cloroplasto... Então não dá pra observar... Como a gente observa na célula vegetal... Por isso que eu coloquei... Que ela é característico... Principalmente observado... Na célula vegetal... Deu o que entender aí? Tranquilo? Outro print... Vai! Isso! Isso!